É natural que eu, sendo aqui da Amazônia, é inerente, imanente, é minha condição, falar da gente, do povo, do costume, dos mitos pessoais, do lendário, do imaginário, que tudo isso esteja presente na minha literatura, do cotidiano que eu elaboro. Eu penso que ajo como escritor, e o escritor também é profeta, porque o profeta ele se indigna e ele fala, ele é porta-voz do povo, do que? De falar que esta é uma região tão rica e de povo tão pobre. E exatamente tudo isso está na minha literatura, no trabalho que eu faço, dos livros que me empenho todo o tempo em fazer, para estar à disposição do público e do leitor do mundo inteiro.